Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. A Malévola é borrachinha. Eu queria tanto ser Malévola pra vestir aquela roupa todinha preta, pra fazer magia. Ah, eu até que podia fazer uma magia de aparecer uma máquina de papar. A gente apertava assim, quero lajanha, xaia lajanha. Quero burgui, xaia burgui. Eu quero chopa de ervilha, xaia chopa de ervilha. Ah, como eu ia gostar dessa máquina. E você? Você ia gostar dessa máquina? Eu ia adorar. Mas você aí já pode se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho. Porque se você não ativa o sininho, você não recebe os vídeos novos e não sabe nada do que tá acontecendo aqui. Eu vou pedir pra mamãe. Oh, mamãezinha, hoje eu queria ser Malévola. Ah, mamãezinha, você só me inventa história. Da onde que a mamãe vai tirar uma fantasia de Malévola? Ah, mamãe, lá do SAP. Com certeza no SAP tem fantasia de Malévola. Ah, mamãezinha, então tá bom. Espera aí que eu já volto, hein? Ai, tô empelando. Já te apaixou uns calentanos. A mamãe não cega. Você conseguiu minha fantasia de Malévola, mamãe? É, consegui. Então me faz de Malévola hoje? Então vamos lá. A fantasia que eu consegui de Malévola é essa aqui, olha. Ela é um pouquinho grande pra Amandinha. Mas vamos dar um jeitinho de conseguir colocar nela. Ela é bem bonitinha e aqui atrás tem um Mickey desenhado. Ela é bem legal. Então vamos tentar colocar na Amandinha. Essa fantasia de Malévola também vem com essa parte de cima, que é a parte da cabeça da Malévola. Então vamos tentar arrumar a Amandinha e fazer com que ela fique parecida com a Malévola. Essa roupa é um pouquinho grande pra você. Mas a mamãe vai tentar, porque foi a única roupa de Malévola que a mamãe achou, Amandinha. Não tem problema, mamãe. Eu cheio de Malévola, não me importa se eu vou cheio de Malévola gorda ou uma Malévola maguinha. Ah, Amandinha. Não se trata disso. Se trata que ela vai ficar muito comprida em você. Ah, mamãe, nem tem problema. O que importa mesmo é que eu vou cheio de Malévola. Tá bom então, Amandinha. Já que você não se importa da fantasia ser grande, vamos lá vestir você de Malévola. E olha como ficou a parte de baixo do vestido da Malévola. Eu acho que tá faltando um sapatinho aqui. Ah, eu acho que esse sapatinho combina muito bem com a Malévola. Então vamos colocar o sapatinho no pé da Malévola. Esse sapatinho vai combinar muito com a Malévola, porque é todo pretinho. Olha que bonitinho. Vamos colocar aqui, dona Malévola. E pronto. Vamos lá, Amandinha. Já que você quer ficar igual a Malévola, vamos colocar isso aqui também. E fechar bem aqui na frente. Vamos ajeitar aqui nessa parte da cabeça. E olha como a Amandinha já ficou fofa. Ficou uma graça, Amandinha. Deixa a mamãe ajeitar aqui a parte de trás. Pronto. Eu acho que agora você já está a Malévola perfeita. Ai, Bibão. Eu vou ser uma Malévola muito bonzinha. Mas eu acho que tá faltando alguma coisa nessa minha Malévola. É sim, mamãe. A Malévola também tem maquiagem. Ah, espera aí que a mamãe já vai resolver isso. Então, vamos para a maquiagem de Malévola. A Malévola tem uma coisinha aqui meio escura no rosto. De um lado e do outro. Então, eu vou passar isso aqui. E agora eu vou tentar espalhar um pouquinho. Para ficar um pouquinho melhor. É mais ou menos assim que a Malévola é. Agora vamos do outro lado, Amandinha. Tá bom, mamãe. Vai lá. Manda a página da Malévola. Pronto. Agora a mamãe vai passar o pincel. Para espalhar um pouquinho. Tá bom, mamãe. Eu tô ficando muito bonita igual a Malévola. Não sei. Pergunta para as crianças. Que acha? Você acha, xinga? Eu tô ficando muito linda. E galzinho a Malévola. Quer vir aqui para me chamar, hein? E agora falta o batom da Malévola. Um batom vermelho que ela usa, Amandinha. Ah, então tá bom, mamãe. Vai lá. Pacha na minha ribeixinha. Vamos lá. Fica quietinha, Amandinha. Pode descer, mamãe. Fico quietinha para passar batom. Hum, eu acho que tá ficando uma Malévola muito linda. Ah, eu também acho, mamãe. E esse batom aqui é muito forte. Igualzinho da Malévola. Pronto, Amandinha. E esse é o look de Malévola da Baby Alive, Amandinha. Tem um sapatinho preto. Ela está toda vestidinha de Malévola. E até maquiagem a mamãe fez nela. E o que que vocês assalam assim do meu look malevolente? Aposto que vocês assalam que eu fiquei linda. Quem assou que eu fiquei linda, quer ver aqui assim, hashtag Amandinha de Malévola. E se você aqui achou nova, porque eu nunca te vi aqui, não esquece de se inscrever e ativa o sininho. Dá nosso like também, senão você não recebe o vídeo novo e eu não vou me arrumar de mais nada. Um beijo! Dá Malévola! E até o próximo vídeo! Dias, chão! E vocês estão boazinhas hoje, então? Ai, eu acordei agora. Eu tava me enviando um sonho tão gostoso. Eu sonhei que aqui em casa tinha uma festa. Que tinha brigadeiro, tinha bolo, pipoca, som quente, amendoim, bala, friselante. Ai, como eu adorei meu sonho. Pena que eu acordei, né? Mas, hein? Você, isso mesmo. Você aqui nesse cantinho. Você já é nossa criança? Não é? Só é nossa criança que se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, então, pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo legal que a gente faz assim. E olha que é muita bagunça. Ah, hoje nós temos aqui um kit pra gente cuidar do nosso pet. É um mini veterinário, né? Ai, eu adoro cuidar do meu Floquinho. Eu acho que ele vai adorar saber disso. Olá, amiguinhos. Eu também acho, Amandinha, que o Floquinho vai adorar saber que tem um kit pra cuidar só dele. Mas tira a chupetinha porque não está na hora da chupeta. Ah, tá bom, mamãe. A Pepeta é só pra mimir, né? Isso mesmo, Amandinha. Pepeta é só na hora de dormir. Então vamos ver o nosso kit. Que legal, mamãe. Ah, claro. Vamos ver sim. Esse nosso kit aqui é bem legal. É um kit da bonequinha My Life e tá dizendo aqui que é um playset de veterinária pra ajudar a salvar os animais. E olha quanta coisa divertida que tem nesse kit. Aqui atrás tá mostrando a menininha ajudando a salvar um bichinho. Olha só que coisa mais fofa. Que é essa menininha tentando ajudar um bichinho. Eu acho que ela conseguiu porque a cara do bichinho está super feliz. Vem uma maleta de medicina. Vem também uma tesoura. Um potinho. Algodão. Também tem biscoitinhos. Antibiótico. Vitamina. Uma guia pra prescrever um remedinho. Também tem gase. Tem uma vasilhinha de comidinha pra gato. E também tem uma outra vasilhinha maior. E uma vasilhinha de comidinha pra cachorro. Também tem uma bolsinha pra cachorro. Um termômetro. E também tem band-aid. Então vamos ver como é esse kit. Ah, eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que agora o foquinho nunca mais vai ficar dodói, né mamãe? Ah, mandinha, eu acho que ele pode até ficar dodói. Mas você vai conseguir cuidar dele direitinho. Com esse kit bem legal que tem aqui. Ah, isso eu também acho, mamãe. Que eu vou conseguir cuidar do foquinho, né? Isso. Vai conseguir cuidar dele direitinho. Vou tirar tudo aqui. E depois a gente olha com calma cada um desses acessórios que vieram. São muitas coisas legais. Ai, tá difícil. Opa. Ah, acho que consegui. Vamos abrindo. Muitas coisas legais aqui. Opa. Olha aqui. A primeira coisa que eu tô vendo é um ossinho de cachorro. Olha que bonitinho. Parece até que é de chocolate. De tão lindo que é, né? Ai, eu adorei. E eu acho que nosso floquinho vai gostar muito também desse ossinho. Aqui tem três biscoitinhos de ossinho pequenininho. Só aqueles biscoitinhos que vêm numa embalagem pra cachorrinho. Aqui tem três. Olha só que bonitinho. Eu acho que esses aqui são sabor de carne. Porque olha só a corzinha deles. O outro pode ser de chocolate e esse aqui pode ser de carne. É muito fofinho e bem pequenininho. Vamos deixar aqui e vamos ver qual é o próximo item. Ah, que fofinho. É uma comidinha pra gato. Olha que fofinho esse gato. Ele tá com a patinha levantada porque eu acho que ele quer comer a comidinha. Ai, que bonitinho. Ai, eu adorei esse kit, né? Bem fofo. Olha só o gatinho. Ai, gatinhos são tão fofos. Vamos ver o que mais temos aqui. Ah, aqui nós temos uma vasilhinha pra dar comidinha. Pode ser pro seu gatinho ou pro seu cachorrinho. Aqui tem algumas patinhas. E olha que fofinho. Ah, é bem fofinho, né? E aqui a gente coloca a comidinha. Pode colocar aqui os ossinhos. Olha só que bonitinho. E dá pro seu pet. Olha, ficou bem legal, né? É só ele comer aqui. Acho que o Floquinho vai adorar. Tem aqui também comida pra cachorro. Olha a cara desse cachorrinho. Ele é bem maior que o Floquinho. Porque o nosso Floquinho é bem pequenininho. Mas tem aqui a ração dele. Bem legal. Bem divertido pra brincar. E eu acho que o Floquinho também vai adorar essa comidinha, né? Na verdade, o Floquinho gosta de todas as comidas. Eu acho que ele puxou alguém aqui de casa, hein? O que foi? O que você tá me olhando? Tá me chamando de joiuda, né? Ele não sou eu não. Continua abindo, mamãe, que eu tô gostando. Ai, essa minha Amanda. Aqui nós temos uma maletinha. E aqui nós temos alguns adesivos. Olha só. Tem um band-aidzinho bem fofinho, amarelo. Tem um roxo, um rosinha e um azul. Olha que coisa fofa. Ai, desse outro lado aqui. Tem um band-aid de coraçãozinho. Quando o Floquinho se machucar, a gente vai colocar esse band-aid de coraçãozinho aqui. Porque vai ficar muito fofinho. Tem também um band-aid aqui, que é de ossinho. E tem dois de patinha. Um rosa e um azul. Bem bonitinho. Eu adorei esse band-aid, porque é muito diferente. Aqui tem a gase. Pro caso do seu bichinho se machucar, você pode colocar a gase. Por exemplo, se ele machucar a patinha, é só você enrolar a gase na patinha dele. Colocando o remedinho. E deixa assim, pra poder não entrar nenhum micróbio. E vamos ver essa maleta aqui, super divertido. Que será que temos aqui? Olha só que legal. Aqui nós temos cotonetes. Olha que cotonete pequenininho. Mas também, né? É pro ouvido de um pet. E o pet sempre tem um ouvido bem pequenininho. Vou guardar aqui, porque eu achei bem fofinho. Bem delicado. Ah, deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu ver. Olha só. É um remedinho pra você dar pro seu pet. Olha que fofinho. Se ele tiver esfriado, isso aqui pode ser um xarope. Ou um antibiótico. Alguma coisa assim. É bem fofo. E vem nessa maletinha mais do que linda. Aqui tem uma injeçãozinha também. Olha só. Se o pet ficar dodói, você pode dar uma injeçãozinha nele. Pra ele ficar bonzinho. Aqui dentro é só colocar um pouquinho do remédio. Que aí ele vai ficar bom. Ah, aqui tem vitamina. Olha só que legal. Se o pet estiver, por exemplo, gripado. Ele precisa de vitamina. Então você pode dar essa vitaminazinha aqui pra ele. Que é bem legal. É de laranja. E assim ele vai ficar bom rapidinho, hein? Em menos de duas horas, seu pet vai ficar bonzinho. Aqui nós temos um aparelhinho pra ver se ele tá com febre. Ah, tadinho. Olha aqui. É pra medir a temperatura. É só apontar pro pet. Igual tá mostrando aqui. E apertar aqui. Aí ele vai fazer uma luzinha no pet. E vai dizer qual a temperatura dele. Uau! Esse último pet aqui tava com 1.005 de temperatura. Ah, isso não existe. E isso é brincadeira. Vou guardar aqui. Tem também tesoura. Olha só que tesoura tão fofinha. Tão pequenininha. Laranja com cinza. Ah, eu adorei essa tesoura, né? Bem legal. E ela abre. Olha só que fofinho. Se você precisar podar o seu pet. Ele estiver com pelo muito grande. É só você pegar a tesourinha e podar ele. Porque assim ele não fica com pelo todo bagunçado, né? Porque quando o pet tá com o pelinho grande, ele fica todo bagunçado. E aqui nós temos antibiótico. Aquele outro que eu mostrei antes não era antibiótico. Era um remédio. Pode ser xarope. Esse aqui sim que é um antibiótico. Olha só. É uma pomadinha. Às vezes o seu pet pega alguma coceirinha. E olha só que maletinha mais fofa. Gente, eu adorei essa maletinha. Agora é só fechar aqui. E olha só o que tá escrito aqui. Ah, resgate de animais. Emergência. Olha aqui um cãozinho com um estetoscópio. Olha que legal. Adorei essa maletinha. E você pode levar ela assim, olha. Pra cuidar do seu pet. Mas então, Amandinha, o que você achou? Eu achei muito legal, mamãe. Eu posso brincar assim de médico com as minhas irmãs? Ah, Amandinha. Só de brincadeira, hein? Mas, ei. Você aí. Ixo mesmo. Você que tá me joiando tanto. Não vai rapando fora do nosso vídeo sem dar like, não. Tem que dar like aqui. E um beijo, amiguinho. Ah, até o próximo vídeo que eu vou lá cuidar da cambada. Ei, cambada, quem tá toxindo e espirrando aí? Ei, que...